Vamos agora para o relato de hoje, que é este aqui, Guerra de Bruxas Maledites. Deixa eu ver se é um moço, uma moça, acho que é um moço que nos conta. Ok, ele diz que está sem nomes o relato. Vamos lá. Olá, Ana Matheus e olá a todos os assombrados. O meu nome é fulano, tenho atualmente 27 anos e moro em Minas Gerais. Hoje vou contar um relato que aconteceu comigo e com a minha família há mais ou menos dois anos atrás. É um relato totalmente verídico que marcou muito a minha família, principalmente por ser algo que nunca esperaríamos, vindo de pessoas que tínhamos um grande carinho. Mas que se revelaram verdadeiras cobras traiçoeiras em nossas vidas. Em minha casa morava eu, fulano, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Minha mãe acredita no sobrenatural somente quando isso pode, de alguma forma, afetar a negatividade. De alguma forma pode, peraí, isso somente quando isso pode, de alguma forma, afetá-la negativamente. Como, por exemplo, inveja, olho gordo, orações contrárias. Depois eu vou mandar um relato sobre orações contrárias pra você. Chega a ser engraçada, de tão absurda que é a história. Mas a minha mãe não é paranoica com isso, não. Ela só fala, tipo, tá repreendido e pronto. Já a minha irmã, que é do signo de Arias, acha tudo isso uma palhaçada. Meu cunhado morre de medo, mas adora saber sobre o mundo espiritual. Eu, fulano, sou bruxo, pratico há quase dez anos e tenho muitos relatos sobre o meu caminho espiritual. Alguns eu fui o herói, entre aspas. Outros a vítima. E em outros, o maledito. Eu vou mandar depois o meu relato sobre a amarração quebrada. Nem eu fui o mal... Nesse... Nesse... Ah, sobre a amarração quebrada. Nesse eu fui o maledito. Ok. Aguardaremos o seu relato. Nesse relato que eu vou contar aqui, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Nesse relato aqui, agora é isso? Nesse relato que vou contar, eu também fui a vítima, o herói e o maledito. Vamos ver o que é isso aqui, gente. Minha família, por parte de mãe, é muito grande. Mas com o tempo e por causa de brigas, de fanatismo religioso, ameaças em nome de Deus e orações contrárias, fomos nos separando. Ficou insuportável os almoços e jantares com a família inteira. Por conta disso, nos aproximamos mais de amigos e sempre os recebíamos em casa. Tínhamos muita amizade com a família da ex-esposa do meu primo, vou chamá-la aqui de Maledite Nova, que era constituída pela ex-esposa do meu primo, a Maledite Nova, sua irmã, Maledite Velha, seu namorado, a mãe delas, a Maledite Idosa e o pai, idiota mesmo. Ai meu Deus. Mostravam-se pessoas agradáveis, amigas e com uma mente aberta sobre vários assuntos. Ao contrário do meu primo, que é um mau caráter de mão cheia. Eles passaram a estar em churrascos, comemorações mais íntimas, almoços de domingo e era ótimo tê-los por perto. Mal sabíamos da guerra que enfrentaríamos. A Maledite Velha adorava falar que ela era da Umbanda e sempre fazia proselitismo para que sua mãe, Maledite Idosa, e sua irmã, Maledite Nova, também começassem a frequentar os cultos e reuniões. Sempre dizendo as maravilhas que a Pombagira podia fazer por elas, que as Pombagiras adoravam cigarros e ela dava perfumes pra elas, etc. Não tínhamos preconceito contra ela porque eu sou bruxo e a minha mãe, irmã e cunhado só achavam que ela estava deslumbrada demais com isso e que era somente empolgação. Mas, o mais importante, nunca, nós nunca a tratamos mal por conta de suas crenças. Nunca a desdenhamos dela e nunca fizemos cara feia diante das suas falas sobre os terreiros, as entidades. Nós só respeitávamos. Um adendo, Ana, eu pratico bruxaria, sou bruxo. Elas praticavam magia da Umbanda, Umbandistas. São práticas, entidades, crenças e modos de ver a vida diferentes. A prática da bruxaria tem todo o seu ritual e poderes centrado nos deuses e neles confiamos as nossas vidas. Em um jantar aqui em casa, minha mãe reparou que a maledite idosa olhou pra ela de forma estranha. Mas relevou pensando que fosse somente uma impressão ou que ela poderia estar olhando de fato pra ela, mas que estivesse pensando em algo totalmente diferente naquele momento. Ou no mundo da lua mesmo, sabe? Algo assim. E ficou por isso mesmo. Meses depois, minha mãe começou a ter muitas dores de cabeça e dores na coluna, como se tivesse levado uma surra. Mas confiou que fosse somente o colchão de sua cama, que estava duro demais, ou uma posição ruim, que tivesse feito isso. Estranhamente, a família das maledites começou a se afastar e também reparamos uma frieza da parte delas sobre nós. Eu, desconfiado, olhei em meu tarô, pra saber o que estava acontecendo. E, pasmem, o tarô me revelou traição, armadilhas e aconselhou a me afastar das maledites. Só que eu havia emprestado um livro de magia pra elas. Era um livro sobre magia de amor dentro do contexto da bruxaria, que tem a ver com o relato que eu vou mandar sobre a amarração quebrada. Eu sei que eu não sou santo, mas quem que está encarnado aqui é, né? Mesmo assim, não dava direito pra elas nos fazerem mal. Se tínhamos um grande carinho por cada uma delas e por sua família, sempre as tratamos com muita amizade e respeito. Bom, então decidi ir até a casa delas pra pegar o meu livro de volta. E mandei mensagem pra maledite nova, falando que eu precisava urgentemente do meu livro e que já estava indo buscar. Ela disse, ok, pode vir. Saí de casa recitando vários encantamentos de proteção em latim. E cheguei lá com todos os meus escudos espirituais prontos a me defender. Cumprimentaram-me, convidaram pra entrar e me ofereceram um café. Óbvio que graças ao tarô, óbvio que graças ao tarô eu já estava esperto com elas, eu não aceitei. Só disse que eu precisava ir embora porque estava esperando uma visita em casa. Peguei meu livro e já fui me despedindo. Até aqui eu achei que tudo tinha acabado, que a nossa única ligação havia sido rompida. Engano meu. Alguns dias depois a cabeça da minha mãe foi só piorando e piorando. Não sabíamos mais o que fazer. Não existia covid pra dizer que poderia ser uma suspeita na época. Ela já não estava aguentando fazer nada e não aguentava ir pro trabalho, pois já estava ficando debilitada de andar por causa da dor na coluna. Foi aí que eu me toquei que isso poderia ser um ataque espiritual vindo das maledites. Fui verificar junto ao tarô e realmente era um ataque espiritual. Nesse dia estávamos todos em casa. Já estava anoitecendo e a minha mãe só piorando. Minha irmã cuidou de dar mais remédios pra ela. Meu cunhado tinha um compromisso já marcado com os amigos do futebol. O que minha irmã disse pra ele não ir. Mas como a teimosia é grande, ele foi sem ela saber. Eu sabendo do que realmente se tratava, fui para o meu templo pessoal de bruxaria, que é um cômodo à parte na minha casa. E comecei a estudar o que poderia ser feito e por sorte era noite de lua cheia. Eu tinha à minha disposição todo aquele poder da lua para usar como um contrafeitiço para o mal que estava rodeando a minha irmã. Comecei um pequeno ritual usando velas, espelho, sal, ervas e uma representação da minha mãe em forma de boneca. Comecei transmutando toda aquela energia, o que era para causar o mal, passou a trazer cura e saúde. Mas a resistência do que enviaram contra nós era forte. E então usei o poder da lua para desviar o ataque para longe dela. Qual foi a minha felicidade quando vi que deu certo e ela começou a ficar melhor e a dor começou a diminuir. Mas infelizmente o ataque pegou em outra pessoa. A energia negativa foi desviada para longe, pegando no meu cunhado, o único que estava fora da casa naquela noite. Lá no campo de futebol. Vinte minutos depois do meu ritual, recebemos a ligação que o meu cunhado havia batido a cabeça e desmaiado. Não sabiam se tinha dado traumatismo craniano e chamaram a ambulância. Fizeram exames e eles viram que a batida foi tão forte que ele havia quebrado o osso acima do olho. Aqui, frontal. Ficou fundo esse local no rosto dele, como se tivesse um amassado, ficando um buraco. Por pouco não aconteceu o pior. Mas gente, que batida de cabeça foi essa? Contei tudo para minha família sobre quem tinha feito isso, sobre o que o tarô havia falado e pedi desculpas ao meu cunhado por ter pego nele toda aquela energia negativa. E ele impressionado riu, dizendo que infelizmente ele foi a vítima. Minha mãe ficou muito chateada e impressionada pelo fato de que as maledites queriam realmente matá-la. Durante a semana, comecei a me disciplinar mais com a defumação e a limpeza da minha casa, para acabar com qualquer resquício de magia negativa que ainda pudesse estar ali. E fui cômodo por cômodo, expulsando todo o mal. Na noite daquele dia, após já ter ido dormir, eu me vi em sonho, fazendo novamente a defumação na minha casa. Mas me dei conta de que aquilo era um sonho lúcido. E uma mulher, com um vestido rodado, descalça e descabelada, me olhou e disse sobre a minha defumação. Você não pode fazer isso. E eu disse, não posso o que, minha filha? Agora que eu vou fazer mesmo, você vai ver. Agora que eu vou fazer mesmo, você quer ver? Toma fumaça! Ana, o espírito daquela mulher no meu sonho, saiu correndo para dentro da minha casa e se escondeu. Quando eu passo na janela da minha sala, em sonho ainda, ela pula em cima de mim e fala, seus deuses não podem te ajudar. E eu falei, podem sim e vão. Então, chamei por eles, empurrando aquele espírito e pulei em cima dela, no que ela simplesmente evaporou, deixando só aquele vestido no chão. Acordei sentindo que havia acabado de passar por uma guerra espiritual no sonho e que a minha defumação havia dado certo. Minha mãe, já melhor, foi tentar descobrir com as amigas da Maledite se ela havia dito alguma coisa que pudesse servir como possíveis motivos para o afastamento e o ataque espiritual. Ela ficou sabendo que a Maledite idosa começou a desenvolver uns ciúmes da minha mãe com o marido dela. Ana, minha mãe nem olhava para o marido dela. Ele já era idoso e não era bonito, não. Minha mãe é nova, tem 43 anos ainda, tem 43 anos ainda e tem seus namoradinhos, tá? Não precisa ficar de olho no marido alheio não, e velho ainda por cima e feio. Ah, mas eu me tornei um maledito. Eu fui buscar vingança. Em uma noite de lua minguante, chamei todos os meus ancestrais e os deuses da noite. Pedir retalhação e exigir um retorno. Foi uma noite exaustiva, mas com resultados promissores. O marido da Maledite idosa descobriu que ela estava tendo um caso com um homem mais ou menos 20 anos mais novo e que morava no mesmo condomínio que eles. Olha só, com ciúme do marido e fazendo as coisas. O marido da Maledite idosa a expôs para o condomínio inteiro, mandando ela para fora de casa, xingando ela daquilo para baixo. Ela saiu levando as mudas de roupa nas mãos e completamente humilhada. Ha, 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 ha. Risada de bruxa. Hoje em dia, não temos mais notícias das Maledites. Eu não sei se reataram, se estão bem ou se aconteceu mais coisas. Sabemos somente que não colocamos mais ninguém assim em nossa casa e em nossas vidas. Somos mais cuidadosos com tudo isso e eu passei a desenvolver mais a minha magia para evitar quaisquer novas situações como essa. Obrigado, Ana, pela oportunidade de contar o meu relato. Em breve mandarei mais. Creio que são bem interessantes e os assombrados vão gostar. Abraço e beijos para você e sua família e para todos os assombrados. Beijos para você, muito obrigada pela sua história, pelo seu relato. Então o povo de lá mandou feitiço e bateu... Será que era a Pombagira que ela tanto falava e mandou fazer alguma coisa? Mas... Ou era algum outro espírito, né? Se fazendo passar por uma... Se... Fazendo coisa ruim, assim... Para acabar com ela, mas... E ela ficou brava, não queria que fizesse a defumação. Não, vou fazer. Tome fumaça. Tome fumaça. Vai, sai daqui. Sai daqui. Fumacê na tua cara. Tome fumaça. Tome fumaça. Tome fumaça. Tome fumaça. Obrigado.